Agência Alagoas no ar Pessoas que deixaram de ganhar com a correção de rendimento de poupança no plano Colo 2 terão atendimento específico no núcleo de defesa do consumidor aqui da Defensoria Pública de Alagoas. Sobre o assunto eu vou conversar com o coordenador do núcleo, Dr. Djalma Mascarenhas. Dr. Djalma, como é que o senhor pode explicar esse atendimento específico? Existe um prazo, uma prescrição que foi mudado? O que foi mudado aí? O que aconteceu foi que o STJ em recente entendimento considerou que as ações coletivas que os legitimados ingressaram a respeito do plano Colo 2 foi tida a pretensão como prescrita, então as ações foram instintas e caberia agora cada consumidor ingressar individualmente com a sua demanda. Então estaria dentro do prazo de prescrição? Ainda se encontra dentro do prazo de prescrição de 20 anos. Que no ano que vem acaba? É, acaba no ano que vem. Mas a Defensoria Pública está com atendimento específico nesse mês de dezembro, do dia 1º ao dia 15, justamente para que possamos alavancar essa demanda de forma mais rápida e eficaz. Na verdade vai ser um mutirão, né? Vocês vão trabalhar um pouquinho a mais aí, qual vai ser o horário de atendimento? Olha, nós iremos trabalhar para esse tema específico em regime de mutirão, sem abandonar os outros atendimentos do núcleo. O horário vai ser de segunda a quinta-feira das 14h às 16h e às sextas-feiras das 9h às 12h. Certo. Essas pessoas que se enquadram dentro dessa situação, o que elas devem fazer? Elas têm que trazer uma certa documentação para comprovar isso, não é? Olha, precisa trazer então somente os documentos pessoais, como RG, CPF, comprovante de residência e o extrato da cadeirinha de poupança nos meses de janeiro a março de 1991. Caso não possuam, não consigam esse extrato, qualquer meio de prova que pelo menos demonstre que ela tinha nesse período uma ligação com o banco. Agência Lagoas no ar Agência Lagoas no ar